Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como eu tinha falado, né? Lá no Instagram, eu tô... A roupa de academia me deu um friozinho, tava ali fora, e daí eu falei, ah, agora o Raquinho foi pra escola, agora tá mais tranquilo, e eu decidi, né? Que muita gente que me segue não conhece um pouco da minha vida, lembrando que isso é a minha história, eu não vou envolver, né? Com certeza vocês vão perguntar, e aconteceu depois com outras pessoas, tipo, meu pai e minha mãe, no caso. Mas isso daí é parte da história deles, eu vou vir aqui contar a minha história pra vocês, e primeiramente, antes de tudo, eu gostaria de pedir pra vocês que eu não sou digna, é... Não é que eu não sou digna, eu não preciso que ninguém tenha pena de mim, tá? Porque tudo que aconteceu comigo, eu já colhi a minha criança interior, então, assim, eu falo assim, cara, eu não sou digna de pena de ninguém, sabe? Eu sou uma superação. Eu sou aquela pessoa que tinha... Poderia tudo ter dado errado, poderia ter escolhido outros caminhos, ou me vitimizado por tudo. Ou te falo assim, nossa, mas é porque aconteceu isso comigo, por isso que eu sou assim. Não, se aconteceu isso comigo, eu sempre tive o pensamento, qualquer coisa que aconteceu na minha vida, é porque é a minha história. Claro que quando você é criança, você questiona por que isso, por que aconteceu isso comigo, meu Deus, por que... Mas quando você é criança, você não entende, você não tem discernimento das coisas, você procura muito explicações, sendo que a gente não vai ter, a gente só vai ter a decorrer da nossa vida. E hoje eu falo assim, que eu me sinto preparada pra falar sobre isso, porque isso não é mais uma ferida dentro de mim. Eu acredito que eu me curei, né? Não é uma coisa assim que eu fale e que me dê uma vontade de chorar, porque eu acho que às vezes quando você tem uma ferida e você toca naquele assunto, dói. E daí quando dói, não tá curado, sabe? Vamos começar. Eu nasci dia 1º de dezembro de 1990. Se eu sei como que foi a gestação da minha mãe, se eu sei a história dela com meu pai, né? A minha mãe disse que conheceu ele num circo. É, minha mãe conheceu ele num circo. A minha mãe já me falou algumas coisas assim, que eu fui uma filha muito amada, muito planejada, que ela queria muito ter um filho com meu pai. Eu acredito que foi uma história de amor, né? Na época deles, enfim, né? Porque eu tive o lado da minha mãe e depois escutei o lado do meu pai e a minha mãe, ela sempre teve muita mágoa, né? Acredito que ela tenha mágoa do meu pai. E acredito também que muita mágoa do pai foi transferida pra mim, porque no decorrer da minha infância inteira, eu tive que lidar com a minha mãe falando, ai, várias coisas aconteceram na minha vida, porque eu fui atrás de você, por causa de você. Isso me doía de uma maneira, que isso a minha infância inteira, eu carreguei uma culpa, porque eu criança, escutando isso de uma pessoa que tinha que me amar, né? Que tinha que me cuidar e me culpou, né? A infância inteira. Então, assim, aquela criança dentro de mim que existiu, só que isso não existe mais, né? Eu acredito hoje que eu sou mãe que, coitadinha, eu não tinha culpa de nada, né? Eu era um bebê, né? A gente não escolhe, né? A nossa história, a gente não escolhe. Quem escolhe o nosso destino, a gente chegar aqui, é Deus. Então, tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Tudo tem a permissão de Deus. Se eu tô aqui hoje, né? Se eu sou essa pessoa que vocês seguem, que de alguma maneira vocês admiram em alguma coisa, talvez por eu ser autêntica, por eu ser direta, eu não sou aquela pessoa, ai, né, né, sou assim. Quem me conhece sabe, é clichê essa frase, mas é real. Porque quem conhece a gente, as pessoas que estão próximas a mim, eu dou muita abertura pra saber quem eu sou. Eu sou assim, eu falo da minha vida, eu não tenho problema nenhum, eu não devo nada pra ninguém, né? E a minha história, então todo mundo tem uma história. Cada pessoa, se você for pegar, se você for conversar, tem um princípio, um meio e um fim. E eu tô no meio da minha jornada ainda, vou demorar muitos anos pra chegar o meu fim. Se Deus permitir, quero ficar até os meus 100 anos nessa terra, né? Quero ficar até 2090, vivíssima. Mas assim, ó, vamos lá, do princípio. Eu vou fazer sem corte, tá, gente? Porque, ah, eu acho que com corte, né, enfim, você perde um pouco da emoção até de você contar. Eu nasci em 1º de dezembro de 1990, né, sou uma pessoa sagitariana, né, desse jeito que todo sagitariano é, a gente tá tudo bem, tá tudo legal. Claro que a gente também tem os sentimentos, né, a gente é, somos pessoas emotivas, mas somos pessoas verdadeiras. Então, a gente não gosta de mentira, a gente é curioso, a gente gosta das coisas, assim, é... A realidade. Dô quem doer, acho que a verdade dói, dói. Mas assim, gente, admiro tanto quem fala a verdade, enfim. Mas não é sobre isso. Isso é outro vídeo. Eu nasci dia 1º de dezembro de 1990, 1h55 da tarde, né, eu não sei como que foi o dia do meu parto, eu... Eu tenho umas manchas, assim, ó, no meu corpo, que... Antes, quando eu era menorzinha, né, que eu não tinha o peito, né, antes de fazer cirurgia, então a mancha vinha até aqui. Eu nasci com o coração na mão, então eu acredito por isso que o meu coração é tão grande. A única coisa que a minha mãe falou pra mim, né, que eu me lembre, foi quando a primeira vez que ela me viu, quando eu nasci, ela viu esse coração na mão. Então, ela tinha medo de ficar, de trocar na maternidade, enfim. Ela gravou eu por esse coraçãozinho na mão, que era uma manchinha. Eu vim com umas manchas, a minha mãe disse que ela caiu da escada, que ela teve alguns sustos, eu não sei como que foi a gravidez da minha mãe. Acredito eu, pelas histórias que me contam, que foi bem turbulenta, né? Então, não sei, né, só Deus sabe tanta coisa que eu passei desde o ventre da minha mãe, né? Mas a minha mãe disse que eu fui uma criança desejada, que ela queria muito ter um filho com meu pai. Eu tô contando e tô olhando pra lá, porque se eu olho pra cá, eu fico focando aqui, ó, nas coisas. Então, eu tô num ponto fixo, porque daí eu consigo me concentrar mais. Então, logo que eu nasci, a minha mãe, ela falou pra mim que ela trabalhava no hospital, que ela trabalhou no McDonald's também, ela trabalhou num hotel grávida de mim. Então, eu acredito que a minha mãe sempre foi uma pessoa muito batalhadora, né? Pelo que eu conheço, a minha mãe, ela é uma pessoa, tipo assim, ela tem muitos sonhos, ela é uma pessoa que sempre foi muito batalhadora. Eu acho que a minha mãe tinha... Cara, eu não lembro quantos anos a minha mãe tinha. Acho que a minha mãe tinha uns 19, 20. Nunca parei pra mim analisar. Eu sei que a minha irmã foi mais nova, acho que o meu 20, 21. Eu tinha recém feito 21, não sei. Ultimamente, esses tempos, assim, eu não estou conversando com a minha mãe, porque a gente tem umas fases, assim, de não estar conversando. Então, nem quis, assim, tipo, perguntar pra ela, porque eu quero saber da minha história, né? Não quero saber da história, enfim, que não venha o caso. Enfim, falando da minha... É... Né? Da minha vinda no mundo. A minha mãe disse que eu... Que eu era... Que ela me amava muito, que ela me cuidava muito, né? Quando eu era bebê. Lembrando que ela tinha a minha irmã já, que a minha irmã foi gêmea, só que a história da minha irmã... Outro vídeo a gente vai contar. Quando eu estiver com a minha irmã, a gente quer contar junto a história dela. Que é a história de vida dela. Minha irmã já estava sendo criada pela minha avó Ruth, porque eu fui criada também. Mas a gente já chega lá. Porque eu vou falando, gente... Enfim. Daí o que acontece? Daí quando eu tinha dois meses, né? Segundo a minha mãe, o meu pai me sequestrou. Eles tiveram uma briga e tal. Meu pai... Minha mãe foi tomar banho, porque a minha mãe queria terminar com ele. E ele... Enquanto a minha mãe estava tomando banho, ele me pegou e me sequestrou, gente. Imagina essa criança de dois meses sendo sequestrada. Que turbulhão de emoções, né? Por isso que eu falo. Nada mais me abala. Então, nisso... Depois eu fui também perguntar. Daqui a uns dois anos atrás, eu perguntei a história real para o meu pai, porque eu falei, ah, eu quero saber da minha vida, né? Tipo, ah, só um lado, um lado, um lado. Eu acredito que existe vários lados, né? Então, meu pai me sequestrou e meu pai me levou para Minas Gerais. Não lembro direito o nome da cidade, né? Mas, é... Ele me levou para Minas Gerais. E a minha mãe, nessa, tipo assim, de querer saber onde eu estava, né? Porque acho que não existia telefone, existia amigo aqui, amigo ali. E a minha mãe diz que acabou entrando, na época, em contato com os amigos dele, num carro roubado, enfim, que isso gerou vários outros problemas para ela depois. Mas... Eu cheguei para Minas Gerais, gente. Eu cheguei. Bebezinha. Meu pai não sei como que ele levou, porque eu não sei como que faz, né, gente? Só se ele estava com a minha certidão de nascimento, eu não sei. Não sei esses mínimos detalhes também. Nunca procurei a fundo para me saber. Daí... Esses dias eu até falei com a minha avó. Falei, mãe, eu vou contar a história. Falei que eu quero escrever um livro, né? Para ela. Eu falei, eu vou começar a contar a minha história, porque eu acho assim que, tipo, as pessoas acham tudo que não vai dar certo, nada na vida da gente, né? E poderia não ter dado mesmo. Então, daí, o meu pai levou eu, bebezinha, com dois meses. Um mês e pouco, eu não sei, porque minha avó fala que eu cheguei com dois meses e pouquinho na casa dela. Levou para a avó Sila, que era a minha bisavó, né? Para cuidar lá em Minas Gerais. Só que essa minha bisavó, ela estava, na época, com câncer na fase terminal. E ela não conseguiu cuidar de mim. Que ela até falou para a minha avó que ela queria muito cuidar de mim, que ela tinha um amor muito grande por mim. E eu queria até saber um pouco mais da história dela. Acabei que... Nunca ninguém mais me contou, assim. Porque eu nunca fui... Estive próximo da família do meu pai. E daí, quando eu tinha dois meses, de madrugada, a minha avó Sila, que era a minha bisavó por parte de pai, me levou para a casa da minha avó. Chegou lá. A minha avó já tinha minha irmã de dois anos, né? Que estava cuidando. A minha irmã acho que ia fazer dois anos. Eu tinha feito dois anos. É que a gente tem dois anos de diferença. Isso foi em 91, porque eu nasci final de 90. Então, a minha irmã... Estava para fazer dois anos, né? Porque a minha irmã é de 88, 89, 90. Ou a minha irmã tinha recém feito dois anos. Não sei. Esses mínimos detalhes eu não sei, né, gente? Porque é a história que me conta. Eu estava presente, mas eu não tenho recordação. Então, daí acabou que a minha avó Sila me levou para a minha avó Ruth, para a minha avó materna. Explicou, né? Que, tipo assim, talvez a minha mãe não tivesse achado. A minha mãe teve alguns problemas nessa época. Enfim, eu fiquei com a minha avó a partir dos dois meses. E eu lembro que a minha avó fala que eu cheguei num sexto, gente. Imagina. Viajei de Minas Gerais, interior de Minas Gerais, para Itapetininga interior de São Paulo. E ela foi de ônibus, ela chegou, ela falou, eu preciso isso, é que ela estava muito doente, ela não podia cuidar de mim. E ela fala que ela queria muito ter ficado comigo, né? Mas eu não sei quanto tempo depois disso Deus levou ela também. Eu não sei história a fundo dela. Até gostaria de saber. Enfim. E daí eu comecei a ser criada pela minha avó. E durante muitos anos da minha vida eu tinha raiva do meu pai. Por quê? Porque a minha avó contava história sempre do meu pai e da minha mãe, né? Minha avó nunca omitiu a culpa de nenhum deles, né? Mas eu sempre, tipo assim, eu sempre convivi com isso. Então eu falava assim, nossa, mas por que eu não tenho pai? Porque eu não tenho mãe, né? Por que a minha avó está me criando? A minha avó foi uma pessoa, nossa, durante muitos anos eu consegui, assim, ver que a minha avó era uma pessoa que talvez na época era muito difícil, né? Minha avó foi viúva durante três vezes. Com 40 anos ela foi viúva pela última vez. Daí já teve, já tinha os filhos para criar. Daí ficou com a minha irmã, depois comigo. E a gente foi criado desde bebezinho pela minha avó. Graças a Deus, a minha avó é uma pessoa muito de Deus. Hoje eu falo pra ela, mãe, como é que a senhora conseguiu, mãe, tantos filhos e os netos? Ela fala, foi Deus. Foi Deus que me ajudou. Até tem, eu acho que aqui no YouTube. Ou senão eu vou pegar o videozinho da minha avó, né? Que hoje eu acho assim que a minha avó foi muito cuidada por Deus. Assim como eu sou. Daí vamos voltar lá. Eu poderia, a minha mãe durante muitos anos, qualquer briga que a gente tinha, porque aí depois a minha mãe, minha mãe casou novamente e tal, não sei o que, só que a gente nunca morou com a minha mãe. Eu queria, o sonho da minha vida era morar com a minha mãe, porque eu queria ter uma mãe, né? Eu acho que tipo, você falava assim, eu tinha a minha avó que era minha mãe, só que eu queria ter a minha mãe, né? E daí depois a minha mãe, quando eu era adolescente, eu fui morar com a minha mãe. E tipo, foi um momento muito legal, porque minha mãe sempre foi muito vaidosa, eu também, minha mãe deixava a gente mais ser vaidosa. A minha avó não deixava tanto, mas hoje em dia eu entendo porque que a minha avó não deixava a gente ser tão vaidosa, porque a gente era criada, gente, num bairro muito simples, tipo, como se fosse uma favela, mas eu acredito que não é uma, não chega a ser uma favela. Mas era uma periferia, então a minha avó, ela queria cuidar. Imagina, ela não tinha, a gente não tinha uma figura masculina ali, a gente não tinha um vô, então a minha avó era pai, mãe e vó. Então ela tinha que cuidar da gente, então ela não gostava que a gente usasse roupa curta, que a gente usasse maquiagem, que a gente chamasse atenção, porque era eu e minha irmã, a gente era duas meninas, né? Então ela tinha muito medo disso, hoje em dia eu como mãe consigo entender, mas eu como uma pré-adolescente não entendia por que que as minhas amigas podiam usar maquiagem, não podia, por que que as minhas amigas podiam sair, eu não podia, né? Então a minha avó, o que que ela fez por nós? Ela cuidou com muito amor, com muito carinho, né? A gente apanhava, né? Quando a gente era criança, porque é uma criação diferente, gente, uma criação de uma, de uma avó. Então imagina a criação dos nossos pais, como for, então eu e minha irmã, a gente teve uma criação mais rígida, graças a Deus, hoje em dia, claro, quando a gente é criança, a gente, ah, não sei o que, não sei o que, podia ser diferente, poderia ter sido diferente, mas não foi, e Deus sabe das coisas. E quando eu era mais novinha, assim, mais adolescente, eu queria muito morar com a minha mãe. Então eu ia passar os primeiros de semana com a minha mãe, fui indo, foi indo, até que eu, quando eu era mais pré-adolescente, escrevi uma carta, gente, porque eu e minha irmã, quando a gente era criança, a gente era louca pra fugir de casa, a gente não podia ver, a gente estoura a gente que fugiu de casa, e o Gugu encontrou que a gente queria fugir de casa. Porque a gente tinha aquela frustração dentro, né? Aquela criança que queria atenção, aquela criança que queria ser ouvida, queria ser amada, então a gente não tinha isso, então a gente sempre planejando fugir de casa. Quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, escrevi uma carta, deixei no biliche, assim, pra minha avó, falando, ai, que eu queria morar com a minha mãe, porque a minha avó, tipo, ela era muito brava, e não sei o que, mas eu amava muito ela, resumindo, a minha avó foi lá ainda e me bateu, na cara da minha mãe, e falou que eu era uma ingrata, que eu era isso, que era aquilo, mas eu realmente era muito ingratidão, mas era uma criança, uma pré-adolescente. Depois, quando eu fui morar com a minha mãe, eu fiquei morando, ai, daí ficou, ai gente, é uma confusão, depois eu conto a minha adolescência pra vocês, porque daí foi assim, ah, tipo assim, aqui, ali, ia por causa da minha mãe, voltava, até que quando eu tinha, fiz 18 anos, eu saí de morar com a minha família, daí a partir dos 18 anos, eu segui praticamente a minha vida ali, e daí teve muitas outras coisas que aconteceram, mas assim, a minha infância foi essa, então assim, o que eu posso dizer pra vocês, pra complementar esse vídeo dessa parte da minha vida, que vai ter outras partes também, que daí eu tenho que falar, eu trabalhei desde muito nova, eu sempre corri muito atrás, sempre fui uma pessoa assim, sonhadora, sonhadora, eu quero sonhar, quero isso, eu sempre mentalizei, e o poder da minha mente, ele é fantástico, depois eu vou contar por partes pra vocês, mas o que que eu queria deixar essa mensagem pra vocês, eu perdoei os meus pais, a minha mãe, eu tinha sempre aquele negócio com ela, tipo, eu perdoava, dela sumia, dela voltava, e assim, ia sempre, inclusive até agora a gente tá brigada, eu nem sei porque que a gente tá brigada, que ela parou de falar comigo, mas eu perdoei, consegui perdoar o meu pai, porque eu tive que ouvir a parte dele, porque muita coisa se repetiu na minha vida, eu só que até um dia eu conversei com a minha tia, eu falei, nossa, tanta coisa tá se repetindo na minha vida, ela falou, não, não tá se repetindo, ah, lembrando que quando eu era criança, eu não queria ter filho, por quê? Eu pensava assim, como é que eu vou ter filho quando eu crescer, parecendo que eu não tenho uma mãe pra cuidar dos meus filhos, se eu precisar, porque já na minha cabeça, parecia que a história já ia se repetir, porque a minha mãe teve, eu, minha irmã, só que ela tinha a mãe dela pra cuidar, então quando eu era criança ali, que eu não tinha, né, até a minha adolescência, eu pensava assim, mas se eu tiver um filho, a minha mãe não vai cuidar, a minha avó não tem saúde, eu já pensava em ter os meus filhos e já deixar pra outra pessoa cuidar, pode ver que quando você, tipo assim, fica naquela frequência de, é só você que pode mudar isso, porque se você quer seguir o exemplo que tá, tipo assim, ah, eu tenho um bom exemplo, tá, eu vou seguir tudo bem, e se você tem um mau exemplo, você seguir, você mesma é responsável por repetir o ciclo na tua vida, e muita coisa repetiu na minha vida por causa da minha inconsequência, assim, de teimosia, né, de, ai, eu sou dona do meu nariz, então muita coisa aconteceu, então muita coisa, eu me arrependo também hoje, só que uma coisa que eu não permiti, gente, é, os meus filhos são meus filhos, então eles vão ser criados por mim, eu vou ser a mãe, eu vou amar, eu vou cuidar, eu nunca vou abandonar, o Anthony, quando ele, desde quando ele nasceu, eu falava, mamãe, nunca vai te abandonar, porque o abandono, ele doeu em mim há muitos anos, muitos anos, então eu tinha medo de terminar um relacionamento, porque eu tinha medo de, não era o término, era o abandono, então eu tinha que terminar o relacionamento antes, eu tinha que estar à frente da pessoa, porque eu tinha medo de eu ser abandonada, essa pessoa não vai me querer mais, eu vou, ele vai me abandonar, entendeu, porque eu tinha isso do abandono do meu pai, da minha mãe, então eu senti isso muitos anos da minha vida, então desde quando o Anthony nasceu, eu falava assim, filho, a mamãe nunca vai te abandonar, a mamãe está aqui para sempre, e o Raquinho é a mesma coisa, a mamãe está aqui, desde que nasceu, eu comecei, sempre eu falo, eles estão dormindo, eu falo, a mamãe nunca vai abandonar vocês, a mamãe sempre vai estar aqui, então vocês veem hoje, eu, essa mãe, que eu sou zelosa com os meus filhos, porque eu não tive, só que eu poderia ter feito o quê? Repetido a mesma história? Não, eu transformei, tipo assim, a minha história, eu vou escrever a minha história, vai ser totalmente diferente, porque eu não quero que os meus filhos sintam a dor do abandono, que eu tive que lidar a minha infância inteira, né, então assim, eu, claro que tudo teve para dar errado, né, a gente pensa assim, ai, porque às vezes, ai, não teve mãe, às vezes aquela pessoa que nasceu no berço de ouro, gente, que teve pai, mãe, teve tudo, não sabe o que é não ter, o principal, né, que é uma família, que é um bebê sendo cuidado, sendo amado, porque, né, graças a Deus eu tive a minha avó, tenho a minha avó ainda, que eu sou muito grata, meu Deus, eu olho assim, eu falo, meu Deus, como eu já fui rebelde com a minha avó, como ela não merecia, mas eu também entendo ela, porque a vida dela também não foi fácil, e hoje eu tenho certeza que ela tem muito orgulho de mim, né, a minha família em si tem orgulho de mim, e depois eu venho contar outras partes pra vocês, mas essa é a minha história, e eu tenho muito orgulho da minha história, por mais que não pareça, poderia ter sido diferente, poderia, mas talvez eu seria essa pessoa que eu sou hoje, talvez eu ia dar tanto valor aos meus filhos, como eu dou hoje, né, será que se eu tivesse tido um pai e uma mãe presente, aquele casamento, aquela família, e aquela, né, eu daria tanto valor à minha vida, à minha casa, né, a uma almofada, um travesseiro, né, um prato de comida, né, eu sou uma pessoa independente, eu tenho a minha casa, eu tenho meus filhos, eu consigo manter todo mundo, então eu sou muito grata a Deus, por tudo que aconteceu na minha vida, e eu acho que se fosse alguma coisa diferente, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje, então assim, não se vitimize pelo que aconteceu na sua vida, porque se você ficar preso lá atrás, a sua vida não vai andar, então eu tive que perdoar depois de muitos anos, para me tirar a dependência emocional que eu tinha, mas esse vai ser o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre isso, dependência emocional, eu tive durante praticamente a minha vida toda, eu falo que eu sou curada, depois que eu perdoei meu pai, por quê? Porque eu precisava de uma figura masculina, né, para eu me sentir amada, do jeito que eu não fui por um pai, porque eu tinha a figura materna, que era minha avó, mas eu não tinha a figura paterna, que era o meu pai, então eu procurei amor, gente, um amor de filho, então eu queria que os meus, todos os meus namorados me cuidassem, me mimassem, me desse presente de dia das crianças, eu sendo adulta, então assim, eu queria muito esse, ai meu Deus, meu amor, eu queria mais ser amada como filha, do que como mulher, isso criou muitos traumas, e muita dependência emocional, então eu sofri muito, principalmente nos meus términos, sabe, porque eu me apegava, só que não só na figura de homem, mas na figura paterna, que todos os meus relacionamentos, de alguma maneira, eles tiveram na minha vida, graças a Deus, eu tive grandes relacionamentos maravilhosos, que me cuidaram, tanto como mulher, mas me deram um amor de pai, que eu nunca tive, é isso gente, depois eu vou fazer outro vídeo, espero que esse vídeo, ajude alguém, que esteja, às vezes se vitimizando, por alguma coisa que aconteceu lá atrás, ou porque você não veio, numa família tradicional brasileira, ou numa família de margarina, de comercial de margarina, ou que você não teve uma estrutura familiar, ou que você usa a sua vida hoje, que não está dando certo as coisas, pelos traumas que aconteceu na tua infância, que dói, obviamente, hoje eu nem ligo mais, porque eu já nem ligo mais, quando eu vou falar, porque a minha história aconteceu, não tem como eu mudar, é o meu destino, já aconteceu, a gente não tem que se culpar, pelo que aconteceu lá atrás, na nossa vida, enfim, só que não usa, isso, de você, ai, porque aconteceu isso, isso, e por isso que eu escolhi vários outros caminhos, e eu sou assim, eu não sou feliz, eu tomo remédio, porque eu tenho trauma, temos traumas, mas assim, só a gente pode mudar o nosso destino, imagina se a gente ficar vivendo, imagina se eu ficar vivendo a dor de 1990, o que que ia ser de mim? Imagina se eu tivesse repetido o ciclo, e deixado os meus filhos, meus filhos não iam ter vó para cuidar, mas eles iam ter a família dos pais, né, se eu tivesse largado, ah não, eu não tive mãe, não sei se é mãe, não, eu sou a melhor mãe que os meus filhos poderiam ter, e melhor de tudo, eu sou a mãe que eu queria ter, sabe, como que eu queria ter tido uma mãe, carinhosa, amorosa, braba, às vezes, mas que não deixasse nada a faltar, e principalmente o amor, carinho, a presença, porque isso não é dinheiro, não é dinheiro, eu hoje em dia, eu posso sentir esse amor desse lado, então o amor que não tive, eu dou, eu multiplico para os meus filhos, e é o amor que eu recebo deles, porque, né, é uma via de mão dupla, do mesmo jeito que você ama, você vai ser amada, então eu me sinto completa hoje, amada, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu me curei da dependência emocional, depois a gente vem para outro vídeo falar sobre isso, mas assim, deixa seu comentário, não preciso que tenha dó de mim, gente, porque Deus já fez a restauração na minha vida, e durante muito tempo na minha infância, porque a infância dura muitos anos, né, gente, a infância, eu acho que é o momento seguinte, a cabeça é tão vazia da criança, que é só brincadeira e tal, então tudo que você coloca ali dentro, a carga é maior, e eu tive essa carga muito grande na minha vida, durante a minha infância, então teve várias coisas que aconteceu durante a minha infância, que vocês vão ficar assim, ó, passado, mas eu vou vindo contando aos poucos para vocês, senão fica um vídeo muito longo, e ninguém tem paciência de assistir, se você assistiu até o final, deixa três coraçõezinhos para eu saber, se realmente está fazendo sentido eu estar aqui, contando a minha história para vocês, um beijo, um beijo, fica com Deus, Deus te abençoe.